Eu acho que a Gal Costa é um símbolo do que houve de mais sofisticado, moderno, clássico, com uma linguagem absolutamente autêntica do que a gente tem de símbolos nacionais. Eu acho que a Gal Costa é uma cantora, uma artista, na verdade, que ultrapassa simplesmente o fato da voz dela ser aquela voz magnífica. Ela não era só uma cantora, ela era um emblema, ela era um símbolo, ela era um objeto cultural, ela era uma revolução feminina. Então, esse ano a gente teve, acho que no início do ano que a Gal se foi, e aí eu fui convidada para fazer um projeto, me chamaram para fazer um projeto cantando as músicas da Gal. E eu fiquei um pouco reticente por causa do imenso respeito que eu tenho pelas músicas da Gal. E eu tenho, assim, um maior, sei lá, misticismo, até para dizer assim, para abordar certos repertórios de pessoas que eu considero, assim, bativelmente sagradas, né? Como eu cantaria Gal Costa, assim, é uma coisa que eu fiquei muito feliz de ter sido chamada, e fiquei insegura um pouco de aceitar, porque era uma grande homenagem, uma coisa que a Gal, para mim, é uma figura que me influenciou demais, assim. Então, eu pensei, assim, por uns segundos e resolvi aceitar, porque realmente aquele repertório dizia tanto de mim que eu resolvi, tipo, fazer o show despretensiosamente, assim. Falei, então vamos fazer esse show. Chamei a banda, guitarra, baixo, bateria, porque eu queria evocar essa coisa bem crua, assim, de sentir um esquema mais solto. E aí eu estava no casamento de uma amiga minha, de um casal de amigas, e encontrei o Ismael Canepelli e a Cristiane Lisboa, que são artistas maravilhosos. O Ismael é um diretor, escritor, pensador, ator, uma pessoa multifacetada. E a Cris é uma grande amiga minha, que é escritora, poeta, uma pessoa de uma sensibilidade. Ambos fãs da Gal Costa, assim, ó, fãs números 00001, assim, de amar devocionalmente aquele repertório como eu. E aí contei pra eles, no casamento, lá, tomando um vinho branco, que ia rolar esse show. E aí a gente ficou, assim, empolgou, assim, e começou a pensar nesse repertório, tipo, juntos. Criou um roteiro, assim, de uma jornada entre as músicas, pegando um pouco do que a gente sentia que era a Gal, assim, do que era mais fundamental da Gal. E acabou que esse show estreou despretensiosamente. Só que quando eu vi o resultado do que estava no palco, porque a gente foi fazendo intuitivamente, a roupa foi uma coisa super intuitiva, a luz. Eu tenho uma equipe que é bem bruxona, assim, parece que as coisas acontecem meio sozinhas, assim, que eu amo demais trabalhar com eles, pessoas maravilhosas. E quando eu vi as imagens do show, quando eu estava em cena cantando, eu senti uma força daquele projeto, senti uma verdade ali. Tinha uma coisa que me pegou, assim, de que aquelas músicas, depois de todo o meu trabalho de compreensão do meu gênero, de ser uma pessoa não-binária, do que isso significa ser uma pessoa trans não-binária no mundo hoje, quem é a Gal e a feminilidade que a Gal carrega, né? Quais são esses símbolos de poder, de força, de beleza que a Gal carrega? E, de certa forma, isso me deixou, assim, muito a flor da pele cantando essas músicas, porque aquilo deixou de ser uma homenagem e passou a ser algo totalmente autobiográfico para mim ali no palco. E eu fui me dando conta de que aquilo estava acontecendo, acontecendo, e aí virou um show especial para caramba para mim, assim, que superou todas as minhas expectativas, porque quando um trabalho desses pinta, assim, acho que quando rola essa magia, é um presente, assim, do universo para a gente se inspirar, para a gente poder também se recarregar, especialmente depois de uma época tão dura, né? Eu escolhi do coração mesmo, acho que as músicas que estão no espetáculo são as músicas da Gal Costa que mais falam de mim. São músicas muito pessoais para mim, porque aquilo acompanhou a minha vida inteira. Eu tenho memórias e vivências com o repertório da Gal Costa que são avassaladores para mim. Então esse show todo foi muito pessoal, assim, o meu critério. Era um texto que eu tinha que dizer naquele momento, sabe? Tipo, as letras falaram muito de mim. Aquela velha história, assim, quando eu cantei Tigresa, para mim, sempre foi um... Sei lá, um emblema essa música, uma coisa que eu sentia do fundo da minha alma, só que com toda a repressão que eu vivia naquele momento e aquela parada da proibição de ser quem eu era. Hoje, cantar Tigresa podendo expressar tudo o que eu sinto de verdade sobre uma música como essa é uma parada, assim, que é um gozo, é uma delícia. E Vaca Profana, que virou um número muito forte no show, assim, tipo, as pessoas ficaram enlouquecidas e a gente fez um arranjo bem forte, assim, bem roqueirão, misterioso, bruxona, assim, sabe? E aí eu percebi o quanto que eu tinha amadurecido também como ser humano e como artista de poder cantar uma música como Vaca Profana a essa altura da minha vida, podendo sentir cada palavra do que está sendo dito ali pelo Caetano, no caso, né, compositor, mas que era, sei lá, uma coisa muito potente aquele texto, né? Tanto é que traduz muitas pessoas nessa música e eu sou uma delas e tenho o privilégio de cantar, né, essas músicas. Então foi tudo muito do fundo da alma, assim, vapor barato, quando eu pensava naquele momento, canta Eu Não Preciso de Muito Dinheiro, graças a Deus, eu só lembrava da gente na pandemia, assim, pensando o que vai ser da nossa vida. Essa música caiu muito como isso, assim, pra mim, dessa vivência da pandemia, do assim, estou tão cansada, mas não pra dizer que estão indo embora, aquele medo do fascismo, a gente tendo que, talvez, ir embora do país, muitos amigos indo embora do país, alguns sofrendo perseguição, outros, tipo, por pura desamparo econômico mesmo no campo da arte, e as bonecas que ficaram e enfrentaram aquela parada ali, que estão com a gente aí até hoje. Então é uma música que me pega muito vapor barato no show também, por carregar essa coisa, essa dor de tudo que a gente passou, assim, nos últimos anos aqui nesse lugar. Eu acho que a Gal Costa, ela é um símbolo do que houve de mais sofisticado, moderno, clássico, com uma linguagem absolutamente autêntica do que a gente tem de símbolos nacionais. Eu acho que a Gal Costa é uma cantora, uma artista, na verdade, que ultrapassa simplesmente o fato da voz dela ser aquela voz magnífica. Ela não era só uma cantora, ela era um emblema, ela era um símbolo, ela era um objeto cultural, ela era uma revolução feminina, ela era uma pessoa totalmente free, assim. E eu acho que isso que é o mais bonito do trabalho da Gal, o quanto que ela preservava a tradição de ser uma cantora impecável, de cantar aquele cancioneiro absolutamente importante para a nossa cultura, que a gente nunca vai poder perder. E graças às deus, a gente tem uma tradição de que as nossas artistas, elas vão preservando, vão trazendo essas canções sempre de volta, e que nunca vão parar de ser cantadas, e que não podem parar de ser cantadas. Eu acho que tem, depois do que a gente passou com o fascismo aqui nesse país, a gente tem que entender que o nosso patrimônio cultural é frágil mesmo, entendeu? Se a gente não cantar, recantar, fizer, o povo, em alguns anos, aquilo vai ser totalmente atropelado pela história, porque o projeto de apagamento é muito forte, a gente não pode achar que as coisas são ganhas. Então, o trabalho da Gal, de ao mesmo tempo ressignificar e contemporanizar coisas muito antigas, e de revelar artistas novos, de cantar músicas extremamente modernas e com um pensamento, uma construção estética super fora do padrão dentro do Brasil, até os últimos anos de vida dela, ela dedicou sempre a se atualizar, ela era uma cantora muito chique, muito chique, porque ela entendeu que chique também é a gente revelar o que é de bonito na nossa cultura e lutar por isso. na minha carreira, eu acho que assim, o que a Gal pode ensinar a um artista de uma carreira, é tipo, faça muitas coisas legais pra caramba, porque a Gal era muito vasta, nesse sentido, acho que ela conseguia entender o raciocínio. Na minha carreira, eu acho que a Gal me ensina o quanto que é muito positivo ser uma artista vasta, que frequenta várias estéticas, que frequenta vários ritmos, e tem várias, bebe de várias fontes, oferece muitas coisas pro público, porque eu gosto muito dessa imagem, dessa ideia de que o artista brasileiro é essa vastidão mesmo, a gente, nos discos da Gal Costa, tu ouvia, desde uma bossa nova, mais, sabe, tocada lindamente, de uma forma extremamente catedrática, a coisa mais dissonante de guitarras e sintetizadores, e era a Gal ali, naquele lugar, ela estava sempre reinando acima de qualquer modismo, então ela atravessou o tempo porque ela soube também se diversificar e transformar a obra dela numa coisa que é relevante pela experimentação, né, ela experimentou de tudo, o tempo todo, e isso me atrai muito, isso pra mim é sinônimo de gente inteligente e que tem algo a oferecer, sabe? Eu acho muito chique, amores, eu achei muito chique que estreou o show e aí a gente já vai fazer o Rolling Stone Sessions, que eu acho um luxo absoluto, roqueiras, rock and roll, no Blue Note, vai ser lindo esse show, vai ser com a formação original da banda, é o mesmo espetáculo que a gente apresentou em teatro, e é legal porque a gente ainda não fez esse show num clube, né, e o Blue Note é um lugar que tem um som muito bom, eu gosto do tamanho do palco, é um palco que dá pra pôr uma banda boa, assim, sabe? e ao mesmo tempo a galera tá sentadinha, assim, tem uma proximidade, se eu quiser subir, sentar no colo de alguém, eu sento, se eu quiser roubar um drink, eu roubo, então, isso me atrai muito essa proximidade com o público, porque no teatro tem uma relação um pouco mais de voyeurismo, né, com o artista, as pessoas, elas estão voyeurísticas, no Blue Note, amor, o povo vai incendiar, entendeu? Eu quero que o povo levante e arrase. Não, eu acho muito chique o Rolling Stone Session, eu amo o Rolling Stone, eu era colecionadora da revista, então, tipo, pra mim, o Rolling Stone é uma marca que, pô, só o que é de mais chique, entendeu? As mais loucas criaturas já estamparam as capas e as matérias da Rolling Stone, então, eu, cantando Gal Costa no Rolling Stone Sessions, é um luxo, um tesão, um grande babado, chiquérrimo, entendeu? É só isso que eu tenho a dizer. Eu gosto muito disso, porque, é, é legal também ter uma pessoa LGBTQIAP+, no Blue Note, que é um lugar que tem muitos artistas héteros, assim, né? É um lugar que não é conhecido por ser frequentado por trans, não é um lugar que é conhecido por ser frequentado por, né, tipo, por pessoas queer, então, é muito chique, tipo, quando eu chego lá e vou cantar, eu vejo aquele monte de monstras, assim, de bruxas e de fadas e morcegas no Blue Note, assim, acho tão engraçado, porque é aquela galera chiquérrimo, assim, da ARC, tomando seu drink e eu lá cantando, gente, é uma tiração de onda que só quem viu sabe, gente, é muito chique. surran de hits de gal, uma banda maravilhosa, Fábio Pinchops, que é na guitarra, Michelle Abu na bateria e Gabriel Bubu Maial no baixo, gênios, grandes músicos e um repertório chiquérrimo, que é esotérico, jabitacá, vaca profana, negro amor, divino maravilhoso e vai, 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 só músicas lindas da Gal, que a gente ama demais, né? Amores, quarta, dia 28 de junho, Blue Note, São Paulo, tem Rolling Stone Sessions comigo, cantando Gal Costa no espetáculo Beleza, são coisas acesas por dentro, que eu amo fazer e tá sendo tesão poder apresentar isso pra vocês, corram que são os últimos ingressos, viu? Ai, 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 não vai ficar de fora não, a gente se vê lá e vai ser incrível.